Fica Jesus mais um pouquinho, não vá sem eu antes te falar Como tu és maravilhoso, tua presença alegrou este lugar Fica Jesus mais um pouquinho, não vá sem eu antes te falar Como tu és maravilhoso, meu Deus, tua presença alegrou este lugar O culto hoje foi marcado em sua homenagem E o pastor dou até anunciar Que toda igreja não faltece nem o quembro E que trouxesse outros para te amar Você sabe que eu canto de mim Não foi Como tu és maravilhoso, Jesus, tua presença alegrou este lugar O culto hoje foi marcado em sua homenagem E o pastor mandou até anunciar Que toda igreja não faltece nem o quembro E que trouxesse outros para Se você veio adorar, então adore, ó Levante a mão e faça assim Não vá Tua presença alegrou este lugar Cada minuto deste culto é importante Tudo aqui é somente adoração Fique à vontade Fique à vontade És bem-vindo em nosso meio Não sou a casa, mas aqui tudo é tudo Então levante a mão e diga É uma honra ter meu Jesus em nosso meio E o primeiro convidado E o primeiro convidado a chegar Sua presença é tão má Eu até vejo a sua glória E não dá deste lugar Mas fica, 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 fica Não vá sem a igreja te adorar, meu Deus Mas como é maravilhoso Mas fica, 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 fica Mais um pouquinho Não vá Sem o ministério te adorar, meu Deus Mas como é Será tempo Tua presença Alegria besteira E o primeiro convidado Mas como tu és maravilhoso, tua presença alegrou este lugar, mas como tu és maravilhoso, tua presença alegrou e vai alegrar este lugar. Levante a mão e adore.